Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yookai. O vídeo de agora é um ficção de debate de anime da temporada. É um anime muito diferente no sentido de que ele é estranho, ele tem tendências a ser ruim, mas ele se segura no estilo e nos elementos elaborativos, digamos... Ele é um anime que não tem profundidade, mas ele consegue fazer intercalamento de elementos, eu diria, instrumentais, rasos e diretivos. Ele é um anime meio alegórico, tem personagens específicos que são funcionais e compram um papel clichê e determinado para seguir um papel fixo durante a história inteira, tendo um único personagem que é o mais denso, que é a protagonista, que é a... se eu não me engano, a golpista. Dentre todas as gamas do Akudama Drive, não sei o que você falou no nome do anime, Akudama Drive que eu tô falando, entre todos os personagens, a golpista é a única personagem com camadas. Tirando ela, talvez a gente que caça ela, que é a... eu não lembro o nome agora, mas aquelas que tem um GT Moto de Sabre de Luz, que é bem interessante, que é executores, né? É executora... A executora talvez tenha alguma camada. Todos os outros personagens, eles são... Talvez o hacker um pouquinho, muito pouquinho também o entregador. Enfim, a maioria dos personagens, eles são muito estruturados como personagens determinados, né? Chaves, personagens fixos, personagens um tanto quanto... Você pode dizer que... Marionetes. Personagens marionetes. Que servem pra um propósito. O anime, ele é interessante pelo seguinte motivo. Ele é um anime original, ou seja, ele é uma experimentação. Ele é um Sky-Fi de ação, como bem denota na sinopse dele no Live Chart. Ele é do estúdio Pioho. E ele é bem feito. Ele tem uma boa trilha sonora e um bom estilo. Eu vou gravar a tela pra vocês verem comigo as imagens. Ah, foi. Enfim, ele é um anime bonito. Muito bonito. Muito estiloso. E tem um cenário interessante. Um cenário pós-apocalíptico, onde a cidade de Tóquio e Kansali, ou a metrópole de Tóquio, em geral, foi atacada por uma bomba atômica, matou um monte de gente. E dentro dessa grande morte, houve uma mudança no governo e teve uma cisão entre uma área e outra. Uma cidade e outra. O hacker tem a ambição de sair da cidade onde ele está e ir pra uma cidade proibida e fechada, que um trem, o único trem que leva até lá, ele passa por uma zona tóxica, uma zona nuclear. Uma zona onde as pessoas morrem, que é chamada de zona de eliminação, zona do vácuo. E o modo de outras pessoas que passam por essa área, morrem. É uma área inabitável, nenhum ser vivo ali. E a periferia da área da bomba também foi completamente destruída. E ao mesmo tempo que tem essa destruição completa do mundo, tem uma parte neon no anime, porque é um anime meio... A gente pode dizer... Qual é o nome daquele anime daquele série? Eu não lembro agora. Daquela série famosa norte-americana de sci-fi. Enfim, ele é um anime onde a sociedade está tecnologicamente avançada. Blade Runner, lembrei. Tipo Blade Runner, onde a tecnologia é avançada, a sociedade é avançada e extremamente decadente ao mesmo tempo. É um cenário interessante, de base, com uma força policial opressora de elementos específicos, membros específicos da sociedade, que são os Akudamas, que são uma espécie de seres sobrenaturais, seres humanos sobrenaturais criminosos. Cada um com sua especialidade é criminosa. E a golpista não é criminosa, é uma pessoa comum, que foi confundida como um Akudama. É uma pessoa midiana, membro da sociedade. E ela é a nossa protagonista. Ela é uma personagem muito interessante, porque, tanto para ela não ter nenhum superpoder, ser uma personagem completamente comum, dentro de um monte de gente com habilidades específicas, né? Cada um tem a sua habilidade, cada um tem a sua especialidade. Todas elas são surreais, todas elas são exageradas, extrapoladas. Superforça, assassinato porque é um psicopata ambulante, um hacker genial, um cara que é um, digamos, um ladrão, um gangster, um, sei lá, eu não sei a função específica dele. Mas ele é um golpista também. A golpista, que é entendida como golpista, então ela fica mais próximo dele, né? Que ele é um ganancioso, ele gosta de dinheiro e tal. Ele é tipo um ladrão mesmo. A médica aqui é a habilidade mais exagerada de todas. Ela consegue regenerar metade do corpo dela amputada. É tipo, é surreal. E temos um entregador, que é um cara honrado e digno, que cumpre a função. Um trabalhador exitoso, um proletário. É muito honrado mesmo, muito interessante. E eles vão recebendo a missão de um contratante que juntou esses Akudamas, que é esse gato. Ele se revela como uma espécie de criança semi-mortal, que não sabemos ao certo qual a função da mesma história. Ainda estou fazendo esse vídeo no meio do anime, eu não tenho certeza da função dele ainda. E esses Akudamas são caçados pela força dos executores. São as pessoas que fazem ordem social e, digamos, eliminam as anomalias. Que são consideradas as pessoas ímpares na sociedade, que não sei o motivo também que elas são ímpares. E é tipo um anime cheio de estereotipo, cheio de personagens, como eu falei. Que são marionetes, mas marionetes muito interessantes, com clichês, assim. E são personagens rasos, em geral, né? Que só fazem uma função. Adoro a dubladora da médica. É genial aquela dubladora. A voz dela é muito boa. Dentre esses membros aleatórios, tirando o traço, como você pode ver, é muito bonito o anime. A traço da área é genial. Muito bem encaixada. Os personagens e o humor funcionam muito bem. E o drama funciona razoavelmente bem também. E é um anime que é meio seco. Ele é meio... Não seco no sentido... Não seco, não. Uma palavra que ele é brutal. Ele tem uma brutalidade inerente no desenvolvimento dele. Então, vai acontecendo coisas brutais. As coisas podem ser humorísticas. Mas, chegando a um ponto, ele começa a ficar sério. Então, ele é um anime escada. Ele vai subindo gradativamente o grau de maturidade, de, digamos... De complexidade e de profundidade do anime. Gradativamente. Lentamente, ele vai subindo. Cada episódio, ele sobe um pouco. A trama vai ficando mais e mais complexa. O mundo vai sendo explicado lentamente. Pega uns segmentos internos do anime, que tem uma tirinha, uma espécie de... Para, assim, a história. E faz, tipo, uma propaganda de marketing de uns personagens bizarros contra uma história do cenário. Funciona, cara. É o modo de você transcrever a história do cenário sem que ela esteja inserida na relação dos personagens. É, tipo, uma coisa bem secundária, assim. Jogada no meio do anime. Que faz você entender o contexto. E funciona perfeitamente. Porque não faria sentido nenhum você entender o contexto dentro dos conflitos da missão dos Akudamas. Porque os Akudamas, a missão deles é simplesmente cumprir a função que eles foram contratados. Eles não têm personalidade. Eles não têm objetivos na vida. Eles não têm profundidade. Tirando o hacker, que ele acaba batendo um pouco. Porque ele tem uma missão de ir para a nova cidade. Mas todos os outros personagens, eles são extremamente planos. Extremamente... sim. Estão ali para cumprir uma função muito pontual. Que é interagir com suas personalidades fixadas, né? Com as suas características fixadas. Tipo, o Brutamontes, que é violento e burro. A médica, que é cínica e fria. Sei lá. O psicopata, que só está ali por causa da cor do sangue e acaba criando uma afetividade pela golpista. Um sentimento de afeto por ela. Por ela ser... Pela cor dos olhos e do cabelo dela. Que é parecido com o sangue, mas é roseado. Ele simplesmente fica vinciado nela. E fica amiguinho, porque sim. Então, todos os personagens são muito bobos. Muito simples. Tirando um pouco o motorista, que é um... Digamos, o co-protagonista junto com a golpista. Que ele funciona como o personagem masculino central, né? Embora eles tenham uma boa distribuição do protagonismo entre os membros da Kudamas. E tem os executores. Que tem ali o chefe executor, tipo o mestre Jedi. E a sua discípula. Que também não tem nome. Porque nenhum deles tem nome. Eles são tão estereotipados que os nomes deles são as funções que eles executam no decorrer da trama. E a gente não sabe qual a... Qual do cenário ainda. Mas ninguém tem nome aqui. Então, esses são os garotos. Que foram libertados por eles depois numa das missões. Então, anime de luta. Anime de violência. Um anime muito dinâmico. Muito papai vai, né? Num estalar de dedos pra outro. Com o plot direcionado naqueles segmentos dentro do anime. Que são muito bem estruturados também. E o traço é bom. O humor é bom. O desenvolvimento é bom. A estereotipação dos personagens é boa. Eles são personagens de planos muito bons. planos muito bem utilizados. Que funciona perfeitamente com a proposta do anime. Com a direção que o anime põe. E a golpista acaba sendo um plano não plano. Ela é o lado humano. O lado normal dentro da bizarrice caótica. Ela é tipo o que sustenta a realidade no anime. Que faz o anime se tornar apalatável. Se não fosse só os moleques sem a golpista no grupo, o anime não seria nada. Seria tipo um bando de mercenário cumprindo um dever. Mas com a golpista é um bando de mercenário cumprindo um dever com um propósito moral. Que é um propósito de ética mesmo. Que ela põe a ética no grupo. Ela é a voz da razão. A voz da humanidade. Então tudo isso faz o anime muito interessante. E gradativamente ele vai ganhando qualidade. E gradativamente ele vai ficando melhor. Eu não sei se ele vai ter um bom desfecho. Eu não sei se vai ser bom o fim dele. Mas é um anime marcante. Já um anime respeitável. Principalmente por toda a soma desses fatores. Do traço. Da animação. Da trilha sonora. Das lutas. Dos pequenos detalhes dos personagens serem estereotipados. Mas conseguirem funcionar dentro do panorama do anime. E de conseguir ter um lastro humano representado pela golpista. E conseguir também ter um lastro humano representado por um dos executores. Que é a discípula do executor-chefe. Do executor mais, digamos, proeminente. E principalmente o suspense e o mistério bem elaborado em relação ao contratante. Que são as crianças que contrataram os Akudamas. E é isso. É um anime bem interessante. Mesmo um dos animes mais legais da temporada. Um dos que estão sendo mais ricos e mais enriquecedores. Esse aqui é o executor. O mestre executor. Que eu acho. Eu não vou contar spoiler. Mas quem está vendo, está acompanhando, sabe o que acontece com ele. E temos personagens bem fundamentados em suas funções. Tirar esse cara que ele fica bem secundário. Ele funciona como uma dupla cômica com o Brutamontes. O Hacker tem um plot separado que pode ser desenvolvido. Que é interessante. Porque ele tem a ver com o cenário. Ele é meio que o gatilho pro cenário. A médica está ali simplesmente pra dar o surreal. E fazer todo mundo ficar vivo. E ela é interessante por causa da personalidade dela. Que são personagens planos. São personagens bem idiotas. Sei lá. Estereotipados. Mas que eles cumprem tão bem a função que eles são bons. Então são bons personagens. Todos eles são bons personagens. Seja o Psicopata. Seja o Entregador. Seja o Médica. Seja o Hacker. Seja o Brutamontes que só quer brigar. Seja o cara que só quer dinheiro. Mas que vira amigo do Brutamontes. Seja os executores. Ou seja o contratante. Todos eles tem uma gama simples de plot. Uma gama simples de ações. Mas que na soma de tudo funcionam muito bem. Então é um anime muito interessante. Muito escada. Como eu falei. Vai ficando mais interessante conforme ele avança. Porque o cenário vai expandindo. O mistério vai se revelando. Os personagens podem vir a ter camadas no decorrer disso. Principalmente a Golpista. Que ela já tem camadas desde o início. Mas vai dando uma dinâmica de cenário. E o governo também. Entender qual é o governo. Qual é o desses executores. São vários executores. Não sei se eles vão explicar a origem dos Akudamas. Que seria interessante também. Porque tem muito executor. E tem muito Akudama para tudo no teu lado. São seres realmente singulares. E anomalizam a sociedade. E a sociedade é decadente. A sociedade é pós-apocalíptica. Nem de Blade Runner. E tem uma cidade tecnológica que nem on. Que nem de Blade Runner. Tanto que tem um sabre de luz de Jetemoto ali. Que é bem legal também. E os elementos do Charakter Design. São geniais também. Charakter Design é muito único. É muito bom. E bate bem com a Parirama. Do temporada anterior. Que tinha um Charakter Design muito potente. Muito preponderante. E em Akudama é a mesma coisa. O Charakter Design funciona muito bem. Então com certeza. Um ótimo anime. Pela sua desenvolvimento estilística. Ele é um anime de passatempo. Um anime de entretenimento. Que não é denso. Mas tem uma atmosfera. Que pode vir a ser um pouco mais trágica. E ele aplica isso junto ao humor. Então é um anime equilibrado. E não tem como ser um anime ruim. Toda a soma desses elementos. Tornam o anime um produto muito interessante. E muito intenso. Mesmo ele sendo um produto extremamente mercadológico. E descartável. Então é muito surreal. Um anime que não tem nenhum tipo de ambição. Para lugar nenhum. Conseguir juntar estruturas. Tão bem feitas. E pela execução das estruturas bem feitas. E a aplicação dela na soma. Do resultado. Dá um bom anime. E Akudama Drive. É um bom anime. Por causa disso. Não sei ainda se vai terminar bem. Ou se vai ter um fim ruim. Mas até o momento. Um anime bem pertinente. Um anime bem gostoso de ver. E bem respeitável. Um anime respeitável. Que consegue transcrever o mercado. Com um bom resultado. Ou seja. Ele é um anime completamente para venda. Ele é um anime cheio de clichê. Cheio de serotipo. Que dá para comprar. Dá para comprar. E esse é de fato. O ponto forte do anime. Tirando a competência geral. O anime é muito bem feito. E é isso pessoas. Obrigado por me ouvirem. Virou uma recomendação. Por tabela review. E não sabemos ainda o que vai acontecer. No decorrer do anime. Mas acompanhem. É um anime que. Sei lá. Ele se destaca. E ele é uma espécie de anime. Que surpreende. E é isso. E acho que é isso mesmo. Acabando por aqui o vídeo. E até o próximo review de anime de temporada. Agora. Provavelmente do Dragon Quest. Mas é isso aí. Falou pessoas.